Hoje nós tivemos as indicações, vamos ter três sessões consecutivas com as indicações que os alunos da escola estadual levantou conosco durante um estudo que eles fizeram. Hoje nós tivemos as indicações para as aulas de teatro para fazer aqui na nossa cidade. Nós temos um auditório da Câmara muito bonito que eles podem também exercer aqui a sua função. E o teatro, ele traz para os alunos muita criatividade, estudo, então é uma coisa que engrandece muito a cultura de Altaquari e a gente tem que tentar implementar aqui no nosso município. E sobre os esportes, os esportes na área feminina, nós temos futebol de salão, nós temos vôlei, mas não é tão forte aqui no nosso município. Então eu queria que eles pensassem com carinho para colocar atletismo, vôlei, basquete, handball, o lago é muito propício a vários esportes. Então é o que os alunos estão com sede de esporte, de mudança, para que tirem do mau caminho. Isso aí é o que a gente está propondo. E com certeza a prefeita também está junto, ela também esteve nesses dias conosco na escola, e eu acho que vai dar certo no nosso município. O vereador, qual é esse tipo de incentivo? Você fala professores de algumas modalidades de esporte? Isso, professores dessas modalidades, nós temos os ginásios, que é municipal, estadual, montar, por exemplo, já tem aula de basquete, aula de alguma coisa assim, determinada idade. Mas então que tenha professores em outros horários, também à noite, à tarde, de manhã, porque quem estuda de manhã faz o esporte à tarde, quem estuda à tarde pode fazer à noite, no período de aula escolar, contra turno a gente fala. Então, se você tem mais professores, se puder colocar professores nessas áreas, capacitados para essas crianças e adolescentes, jovens, até adultos, já tiram de fazer outras coisas, de procurar o mundo errado. A vereadora, voltando lá atrás, sobre as aulas de teatro, essas aulas no projeto, como que ia funcionar? Nas escolas estaduais, municipais? Isso, nas escolas estaduais e municipais. A nível de Estado, é assim, do governo federal, mas a nossa prefeita é muito acessível, ela foi professora do Estado há vários anos. Então, se ela tem essas aulas de teatro pelo município, o aluno que estuda no Estado, ele pode participar durante o seu contraturno nas aulas de teatro do município. Como já tem as aulas de dança, que é oferecido pela cultura, oferecer esse outro tipo também. Esses projetos chegando na mão da prefeita, provavelmente sendo aprovados, já no próximo ano já se inicia? Com certeza, essas indicações são muito ricas. E a prefeita, sim, tudo o que a gente pede, ela faz o possível para estar realizando com os jovens e com as crianças. Eu acho que, chegando até ela, ela já vai montar com a equipe dela, até de meio do ano para lá, ela já começa a colocar em funcionamento. Obrigado.